Olá, que tal? Olá, tudo bem? Tudo bom? Então, pessoal, hoje no vídeo nós vamos dizer... Estamos em 2018, certo? Sim! Nós vamos dizer para vocês nossos planos para este ano. Eu planejo ir lá com o Cher como para agora, em geral. Esta vez nós vamos gravar muito, galera. Nós prometemos. Nós prometemos. Nós vamos tentar gravar muito. E talvez... Surpreendemos? Talvez surpreendemos? Não, não é um filme de pornografia. Não se preocupe. Nós vamos tentar gravar o máximo que vamos lá. E quando o Tomás vem aqui vamos tentar gravar o máximo que vamos lá. Porque esta vez, quando ele vem, ele vai ter mais tempo. E aí, você vai gravar mais vídeos. Mas, em vez de ter, você vai gravar mais vídeos. Como eu vou gravar agora. Então, em breve. No primeiro mês, em janeiro, não podemos postar muitos vídeos. Vamos postar mais ou mais vídeos por semana. Talvez um. Porque eu tenho minhas exatas, então não tenho muita tempo. E aí, depois disso, vamos voltar a três vídeos por semana. Então, quando ele vem nós vamos ter mais vídeos todos nós. E aí, você vai ter muitos blocos porque queremos gravar muitas coisas E aí, depois, durante a semana eu vou gravar, então você vai ter muitos blocos E aí, eu vou gravar e gravar quando eu vou gravar, se as pessoas não estão escutando a câmera E aí, então, então, quando ele vem aqui, nós vamos tentar fazer a primeira parte da nossa vida E aí, nós vamos tentar ver os documentos que precisamos para ele vir aqui Nós vamos começar a planear o nosso futuro juntos, basicamente, porque nós somos exaliados e tudo isso E talvez você não sabe, mas é super difícil, porque nós precisamos de documentos, nós precisamos de muitas coisas Se você tiver uma experiência assim, tipo, você tem um relacionamento, você se tornou a mãe e tudo isso Você pode deixar nos comentários como foi, para ajudar e nos motivar e tudo isso Então, nós temos muitos planos, mas o número 1 é que nós ficamos ricos Então, assista nosso vídeo, porque nós temos o caminho para dar comida, por favor Subscribe o canal Subscribe, por favor Então, pessoal, então, dê a gente o nosso planos para o ano de 2018 E aí, nós queremos saber o que vamos fazer em sua vida E eu espero que vocês estivessem aqui com o nosso, e eu espero que vocês se tornem aqui E eu espero que vocês se tornem mais amigos, para que a nossa família se cresça mais e mais aqui Ok, pessoal? Então, obrigado por esse ano anterior e bem-vindo Até o ano novo Não, mano, até o ano anterior e bem-vindo em 2018 Então, pessoal, assista o vídeo de hoje, ok? Se você gostou, like o vídeo Se você é novo, subscreve o canal e nos vemos nos próximos vídeos Tchau Tchau